Tivemos substituição de 83 urnas, que é um percentual, não diria insignificante, mas um percentual mínimo. Tivemos duas situações um pouco mais complexas, em que houve realmente prisão em flagrante, mas uma foi em São Luís de Montes Belos, e outra na região de posse. Mas por atuação de pessoas que desacataram o policial e não quiseram cumprir exatamente as regras que devem ser cumpridas.